Aprendi nessa noite que o destino é um açoite que nos ensina a viver Que a bebida gostosa é aquela combrosa sem nos comprometer Ontem fui um poeta com palavras discretas, fui boêmio também Mas hoje estou envergonhado pelo dano causado no coração de alguém Andando na rua de repente toca o meu celular E apareceu na tela um telefone que eu não conhecia Uma voz macia que eu tenho certeza que eu já ouvi Mas infelizmente de quem era a voz não reconheci Era a voz de uma mulher que por sinal me conhecia bem Me disse que de tanta saudade ela resolveu ligar Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava Das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada Como pode um homem amar uma mulher e esquecer E fazer promessas e juras de amor por prazer Esse é um exemplo claro do que a bebida faz E agora cantando junto com a gente os nossos amigos Felipe e Falcão Era a voz de uma mulher que por sinal me conhecia bem E disse que de tanta saudade ela resolveu ligar Me deixou sem jeito quando perguntou se eu não me lembrava Das juras de amor que fiz ao seu ouvido na noite passada Como pode um homem amar uma mulher e esquecer E fazer promessas e juras de amor por prazer Esse é um exemplo claro do que a bebida faz Fere o coração de alguém simplesmente por um gole a mais Fere o coração de alguém simplesmente por um gole a mais